Aonde guiar-me, meu Senhor? Eu seguirei por seu amor É tua mão que me conduz Por mim ferida sobre a cruz Guia-me sempre, meu Senhor Guia meus passos, Salvador Tu me compraste sobre a cruz Rege-me tudo, meu Jesus Sinto prazer em te seguir Descanso e paz me faz sentir Doce é a mim o teu querer Gozo me traz obedecer Guia-me sempre, meu Senhor Guia meus passos, Salvador Tu me compraste sobre a cruz Rege-me tudo, meu Jesus Aleluia Aleluia Boa noite, povo de Deus Louvado e engrandecido Seja nosso Senhor Jesus Louvado seja Deus Amém? Seja bem-vinda, Fernanda Rabelo Seja bem-vinda, amada Deixa eu dizer algo pra vocês Amado, sentindo meu coração De fazer essa live aqui Compartilhar da Palavra de Deus Com vocês, amém? E a Palavra de Deus Essa noite pra gente refletir Está em Salmos 37 E eu vou ler a Palavra Primeiro e depois a gente medita Sobre ela, amém? Diz assim A prosperidade dos pecadores Acaba E somente os justos Serão felizes Preste atenção nessa palavra Em nome de Jesus A Bíblia diz no Salmos 37 Não te indignes por causa dos maus feitores E nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade Porque cedo serão ceifados Como a erva E murcharão como a verdura Confia no Senhor Amém, amados? Confia no Senhor E faz o bem E habitarás na terra E verdadeiramente serás alimentado Deleita-te no Senhor Deleita-te no Senhor E Ele te concederá O desejo do teu coração Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele E Ele Tudo fará Amém, amados? Louvado seja Deus Vou parar a leitura por aqui Porém, o Salmo 137 É um Salmo comprido Mas vamos meditar no que diz a Palavra de Deus Até o versículo 6 Amém, amados? Aleluia Até o versículo 6 não Até o versículo 7 A Palavra de Deus está dizendo pra mim e pra você essa noite Presta atenção nisso, amado A Palavra de Deus está dizendo pra mim e pra você essa noite Que você não se preocupe com a prosperidade dos pecadores Porque somente os justos serão felizes Porque na maioria das vezes nós olhamos o mundo lá fora E pensamos, Deus como tem prosperado os pecadores Como tem prosperado o ímpio na sua impiedade Na sua malícia do seu coração A Bíblia diz pra mim e pra você essa noite Que não temos que ficar indignado por causa dos maus feitores Não te indigne por causa dos maus feitores E nem tenha inveja do ímpio Daqueles que praticam a iniquidade A Palavra de Deus está dizendo porque Cedo serão ceifados Amém, amados? E como erva, murcharão Amém? A Palavra de Deus está dizendo que você tem que somente confiar no Senhor E fazer o bem na terra Verdadeiramente você será alimentado Amém, amados? Os ímpios, eles serão murchados Como a erva diz a Palavra do Senhor Então deleita-te no Senhor E ele te concederá o desejo do teu coração Amados do Senhor Presta atenção no que Deus está falando A Bíblia está falando pra mim e pra você Que a prosperidade Daqueles dos pecadores Logo se acabará Você está vendo reinando por aí Os pecadores? A Bíblia diz Está falando pra mim e pra você Que muito não tarda E a prosperidade dos pecadores Logo será acabada Porque a ira do Senhor virá sobre esta terra Nos últimos dias eu tenho lido a Palavra de Deus E Deus tem falado comigo exatamente isso Que muito não tardará E Deus virá com ira sobre esta terra Por causa da infâmia Por causa da malícia E do tamanho do pecado que está aí fora As pessoas estão brincando com a Palavra de Deus As pessoas estão brincando com o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo E eu quero deixar aqui a minha indignação Indignação A Bíblia diz Que nós temos que nos irar contra a situação Irei mas não pequeis Porém estou aqui eu indignada De ver a blasfêmia Na qual este carnaval deste ano E todos os anos já vem Apontando Crucificando Blasfemando contra nosso Senhor Jesus Cristo Então deixa aqui a minha indignação Contra este povo hipócrita Indignos De citar sequer O nome de Jesus Blasfemando contra Deus No carnaval A Palavra de Deus diz aqui na Bíblia Que eu e você Nós seres humanos Temos livre arbítrio O livre arbítrio amados É para cada um de nós fazermos O que quisermos Das nossas vidas A Palavra de Deus diz Que nós temos liberdade De nos expressar Fazer o que quisermos Amém Desde que nós não prejudicamos A vida dos outros Nós podemos nos machucar Nos ferir Fazer o que quiser com o nosso corpo Desde que isso não afete A outras pessoas Você pode pecar Continuar no pecado Você pode continuar Na sua teoria Caminhar no seu caminho Conforme a tua vontade Porém Não prejudique A vida daqueles Que estão ao teu redor A Bíblia diz Que muito não tardará E olha A prosperidade dos pecadores Ela se acabará Porque chegará um tempo Em que Jesus virá A esta terra Para dar A cada um de nós Conforme os nossos atos Conforme os nossos caminhos Não posso eu me calar Adianto de tanta blasfêmia Com o nome do nosso Senhor Jesus Cristo A Bíblia diz Que nós temos livre Abrito Faça da sua vida O que quiser Mas não blasfeme Contra o Espírito Santo De Deus Jesus Ele é santo Ele é tão santo Que morreu na cruz Do Calvário Para nos dar direito A salvação Salvação para a minha vida Salvação para a tua vida Você pode andar nu Você pode pular carnaval Você pode fazer O que quiser Na sua vida Porém Respeite o Espírito Santo Ele é santo Ele é digno De toda honra E de toda glória E o povo Tem blasfemado Contra Jesus Cristo Tem falado em vão O nome de Jesus Tem envergonhado O Evangelho Jesus não precisa De carnaval Para ser justificado Jesus não precisa Da imagem dele Porque aquilo ali Aquelas imagens horrorosas Que aquele povo Fazem de Jesus Não tem nada a ver Com Jesus Jesus é muito lindo Ele é lindo Lindo Tão lindo Que as pessoas Não sabem nem o tamanho Da lindeza de Jesus E desenham um Jesus Feio Crucificado Ensanguentado Horrível Que só na mente De uma pessoa Pecadora E de uma pessoa Insensata Para desenhar Um Jesus Daquele jeito O problema Não é da forma Que eles estão Desenhando Jesus O problema É porque eles estão Simbolizando Jesus Cristo Quer fazer carnaval Amados Faça carnaval Quer pular Pule A Bíblia diz Que nós temos Liberdade de expressão Liberdade de fazer O que quisermos Nas nossas vidas Mas prestem atenção Ao nome do qual Você está blasfemando Você está blasfemando Contra o Espírito Santo De Deus E a palavra de Deus Diz que a prosperidade Dos pecadores Ela muito cedo Será ceifada Muito logo Ela acabará A palavra de Deus Diz Amados Que não temos Que nos indignar Pelos maus feitores E nem tem inveja Deles Amém Amados Não tenha inveja Deles Porque aqueles Que praticam A iniquidade A Bíblia diz Porque cedo Serão ceifado E como a erva Muxarão É bíblico Então amados Nós temos Que prestar atenção Naquilo que fazemos Nós temos Que prestar atenção Naquilo que falamos Nós temos Que prestar atenção Para não pecar Contra Deus Porque você Pecar contra mim É uma coisa Você pecar Contra o seu irmão É uma outra coisa Você pecar Contra o seu próximo É uma coisa também Mas você pecar Contra o Espírito Santo De Deus E falar em vão Santo nome de Jesus Amado Isso tem consequências Não é à toa Que olha Eu não tenho Nem daria conta De compartilhar No Facebook Ou nas redes sociais A quantidade De vídeos De pessoas mortas De pessoas Sendo ceifadas De brigas De intrigas De assassinatos De pessoas Usando droga Se prostituindo Não daria conta De compartilhar O que eu vejo Só nas minhas Redes sociais Fora o que eu não vejo Por aí Fora o que está Oculto e escondido Amados do Senhor Satanás tem tomado De conta Deste mundo E nós seres humanos Estamos cegos Pelo pecado Pela malícia Pela maledicência Pela prática Da nossa iniquidade A Bíblia diz Que Jesus Ele veio pra todos Mas é necessário Que nós nos arrependemos Dos nossos pecados A Bíblia diz Que os pecadores Amados Logo, logo Se acabará O seu reinado E Jesus Virá com ira Sobre esta terra Porque Deus Ele não tem prazer Na morte do ímpio Mas a Bíblia diz Que ele se converta Dos seus maus caminhos Para que viva Amados do Senhor Não me importa eu E nem Jesus Se você está vivendo No pecado Se você pratica Iniquidade Se você acha Certo a vida Que você vive Jesus Não nem se importa Amados Até porque A salvação Ela é individual Cada um Busque por si Amém Porém A Bíblia diz Que é um pecado Mortal Pecado mortal Para quem Blasfema Contra o Espírito Santo de Deus É pecado mortal Para quem fala O nome de Jesus Em vão Amados do Senhor Nós estamos caminhando Para uma Sodoma e Gomorra Nós estamos caminhando Para uma Sodoma e Gomorra Olha Se começar a chover Fogo dos céus E Jesus Não descer mais Sobre a terra Não estranhe não Amém Amados Porque Mas é bíblico Que Jesus voltará É bíblico Que Jesus Vai vir a esta terra Para buscar os seus É verdade Mas já pararam Para observar Você que é conhecedor Da palavra Quantas vezes Jesus voltou atrás Deus voltou atrás Na sua palavra Por causa do pecado Do povo Quantas vezes Deus deixou de abençoar Por causa do pecado Do povo Vocês lembram Do povo do Egito O povo de Israel Que Deus tirou Do Egito Da terra de pecado Que Deus enviou Água Enviou Pão Deus enviou Moisés O seu servo Para salvar Esse povo De lá E Deus tinha Promessa Na vida Desse povo Deus tinha A terra Prometida Para que Eles chegassem Lá com vida E desfrutasse Da terra Prometida Sabe o que Aconteceu Amados O pecado Deste povo Amados Do Senhor O pecado Deste povo Fez com que Deus Não cumprisse Na vida Deles A sua promessa Deus deixou De cumprir Na vida Do povo De Israel Que foi Salvo Do Egito Por Moisés Que não Chegassem Na terra Prometida Sabe Por que Porque Eles pecaram Contra Deus Eles blasfemaram Contra Deus Criaram Até Outros Deuses Para eles Adorarem Sendo Sendo que Deus Tirou Eles De lá Alimentou No meio Do deserto Mandou Água Mandou Comida Sustentou Aquele Povo Mandou Sombra Nuvens Para cobrir Eles Do sol Do deserto E sabe o que Esse povo Fez Amado Eles Pecaram Contra Deus Deus Não cumpriu A sua promessa Na vida De eles Eles morreram Passaram Quarenta Anos Andando Em ciclos E não chegaram Até a terra Prometida Por causa Do pecado Por causa Da iniquidade Por causa Da blasfêmia Por causa Da idolatria Jesus está falando Que vai castigar O povo ímpio Pecador Até quando Tu vai viver Cego Saciando A tua carne Até quando Tu vai viver Cego Enganado Por satanás Nessa vida De pecado Jesus Ele quer salvar A tua alma Porque daqui Tu não levarás Nada Se você Não vê Jesus Voltar Se Jesus Não voltar E fizer Da mesma forma Que fez Com Sodoma e Gomorra Em vez de Jesus Ver resgatar Os seus Só arrebatar E mandar fogo Sobre a terra Não estranhe Sabe por que Amados Porque as pessoas Estão se tornando Igualmente O povo De Sodoma e Gomorra E se brincar Até pior Que eles Porque gente Pelo amor de Deus Vocês já pararam Para observar Dá uma olhada Nas redes sociais Observe Como o povo Tem tentado Colocar na cabeça Das famílias Das nossas Crianças Que tudo É normal Tem tentado Destruir Famílias Tentando Implantar Na nossa cabeça Que toda Iniquidade Praticada É normal Se fosse Normal Amados Não haveria As mortes Se fosse Normal Muitos Não teriam Pagado Com sua língua Muitos Não estariam Morrendo Pais Enterrando Seus filhos Filhos Enterrando Seus pais Acidentes Que acontecem De uma hora Para outra Espírito De morte Matando A tua vida Sabe por quê? Porque você acha Que o pecado Está tudo bem Mas a Bíblia Diz ao contrário Para mim E para você A Bíblia Está dizendo Que a prosperidade Dos pecadores Ela se acaba Dura um tempo A prosperidade Do pecador Ela dura um tempo E às vezes O justo Até pensa Meu Deus Como dura Tanto a prosperidade Do pecador Mas ela se acaba A Bíblia Está dizendo Que logo logo Se acabará E nós Mas você Que é justo Que anda Na doutrina Do Senhor Não tenha Inveja E nem ande Nem se assente Na roda Do escarnecedores Porque a Bíblia Diz que eles Serão ceifados Amados do Senhor Eu não estou Generalizando Nada aqui Estou falando De Bíblia Eu estou falando Que Jesus Ele ama A tua vida Jesus Ele ama O pecador Vou repetir Jesus ama A prostituta O bandido O drogado O homossexual Mas é necessário Que você se liberte É necessário Que você se arrependa Não é aquele Arrependimento Amados Emocional Que você pega E fala Naquela hora Na hora da palavra Da emoção Você se emociona Mas que você se arrependa Verdadeiramente Jesus Cristo Está voltando Jesus vai tocar Essa terra Jesus vai tocar Essa terra Com ira Muitos serão Mortos Jesus vai tocar Essa terra Matando muitos Pecadores E olha Até inocentes Serão ceifadas Suas vidas Inocentes Morrerão Por causa Do pecado Por causa Da iniquidade Satanás Tem enganado A muitos E vocês Estão aí Vivendo a sua vida Como se nada Tivesse acontecendo Desperta Você que dorme Ei igreja Do Senhor Levanta Para orar Levanta Para orar Não fique Trancado Entre quatro Paredes Dentro do teu Templo Pastores Servos do Senhor Te levanta Para orar Te levanta Para que Deus Dê livramento Ao seu povo Te levanta Para orar Para que Deus Dê livramento Aos servos Do Senhor Porque Deus Vai tocar Esta terra Amados Do Senhor Eu tive uma visão Da vinda De Jesus Cristo Dias para trás Já testemunhei Muitas vezes Nas minhas redes sociais Já testemunhei Já testemunhei Num grupo De oração Eu ouvia O som Da trombeta Tocar Eu ouvia O céu Se abrir Os anjos Se posicionarem Para a vinda De Jesus Cristo E quando Eu ouvia A trombeta Tocar Eu não me sentia Preparada Para subir Eu olhava Para o céu E sentia Temor Dentro do meu coração Eu sentia Temor Dentro de mim Porque eu dizia Deus Jesus está Voltando Escutou o som Da trombeta Os anjos Estão se posicionando Mas não me sinto Preparada Para subir Porque O pecado A iniquidade As lutas Do dia a dia As afrontas As predadas Você andar sozinho Tem te enfraquecido Tem te cegado E eu não me senti Preparada Para subir Nós temos Que nos preparar Para a vinda De Jesus Nós temos Que nos preparar Para o toque De Jesus Nessa terra Onde muitas vidas Serão ceifadas A Bíblia diz Amados Aqui Confia no Senhor Você Confia no Senhor E faz o que é bem Amém amados Confia no Senhor E faz o que é bem E habitarás na terra E verdadeiramente Serás alimentado Não aceite migalhas De Satanás Não aceite migalhas Você só serás Verdadeiramente alimentado Quando você aceitar Que Jesus Que Deus te alimente Que Deus te alimente Não aceite ser alimentado Por Satanás Porque quando Satanás Te alimenta Ele te cobra Ele vai cobrar Com a tua alma Ele vai cobrar Ser fã da tua vida Levando a tua alma Para o inferno Porque muitos Não acreditam No inferno Mas ele existe Assim como existe O céu na terra Jesus Ele se faz presente Ele é presente Digo para você Digo Grito Repito Para o mundo inteiro Ouvir Que Jesus Ele vive Que Jesus É verídico Que a palavra Do Senhor É vida Que Jesus Está voltando E você está cego Amados Do Senhor Abre os teus olhos Para Jesus Não deixe Satanás Te cegar A iniquidade mata O pecado mata Deixa eu dizer uma coisa Para vocês Eu enterrei quatro irmãos Meu pai, minha mãe Um monte da minha família E vi muitos amigos Meu morrerem Sabe por que amados? Porque o pecado Ele mata E eu não vou me calar Não vou me calar E principalmente Quando eu vejo O povo pecador Blasfemar de Jesus Cristo Principalmente Quando eu estiver vendo O povo É fazer Pouco caso Do nome de Jesus Blasfemar Com teu Espírito Santo De Deus Enquanto os muitos Crentes estão calados Eles estão lá Desenhando Jesus Cristo Da forma que eles querem Pintando Jesus Da forma que eles querem Blasfemando Contra Jesus Do jeito que eles querem Amados do Senhor E nós cristãos Estamos calados Nos acovardando Diante de tanta Blasfêmia Contra Jesus Cristo Contra a nossa fé Cadê o povo de Deus Que não se levanta Nem que seja em oração Para defender a igreja Do Senhor Enquanto eles brincam Com a palavra de Deus Não se corrompa Amados Não pense Que você vai Que a sua vida É só aqui em cima Desta terra Jesus está voltando Essa carne aqui Ela voltará Para o pó A Bíblia diz A Bíblia diz que Do pó viemos Para o pó Voltaremos Nós vivemos Uma vida Desregrada Nós vivemos Pensando que Vamos virar pedra Nós vivemos Como se não Houvesse o amanhã Como o que importasse É só a comida A bebida O carro A casa O bem material O dinheiro Não é só isso Que importa Amados O que importa É salvação E Jesus Quer salvar A tua vida Te levanta Daí Eu sei Que a igreja Do Senhor Tem enfraquecido Muito de nós Mas tem um Deus A Bíblia diz Mesmo que teu pai E a tua mãe Te virem As costas Mesmo que as pessoas Virem as costas Para você Jesus Ele jamais Virará Não se sinto Enfraquecido Acorrentado Pelo pecado Às vezes Você está aí Ouvindo esta oração Ouvindo esta pregação E pensando Mas como irmã Que eu vou me libertar Como eu vou me libertar Do pecado Do cativo Que eu vivo Da prisão Que eu vivo Eu vou te dizer Amados A partir do momento Que você se curvar Em oração A partir do momento Que você se curvar Diante de Jesus Diante de Deus E confessar Que você precisa De cura Que você precisa De libertação Que você precisa Ser liberto Ser curado Ser sarado Quando na sua Humilde oração Falar com Deus Que precisa Ser liberto Ser curado Que precisa Dessa salvação Ela é pra mim Ela é pra você Não importa Quem você seja Se você se sente Acorrentado Aprisionado Se coloque Diante de Deus Em oração Que Ele vai ouvir A tua oração Ele vai te ouvir Vai te curar Vai te salvar Não seja escravo Do pecado Não deixe Satanás Sem fato a vida Sem fato a casa Sem fato a família Lute em oração Proste-se Diante de Deus Não permita Que as pessoas Blasfêmem De Jesus Cristo Jesus Cristo Ele é real A Bíblia É real Tô falando pra você Que quando eu estou Orando Na minha oração Que eu me curvo Diante de Deus Que eu quero Resposta Pra minha vida Daquilo que eu quero Na hora que eu curvo A minha face E oro ao Senhor Ele fala comigo Através da sua palavra A partir do momento Que você se curvar Diante de Deus Ele vai falar contigo Através da palavra Dele Deus quer salvar A tua alma Quer salvar A tua vida Não estou fazendo Live pra me aparecer E nem mostrar Minha cara Porque ela não é bonita Eu estou fazendo Essa live Porque senti No meu coração Porque tem pessoas Aí que precisa Ouvir isso Tem pessoas Aí precisando De um abraço Do Espírito Santo De Deus Que o Espírito Santo De Deus Te alcance Aonde você estiver Não se sinta derrotado Não se sinta Enfraquecido Amados do Senhor Se você vive Acorrentado No pecado Se você não tem Forças pra orar Pra buscar o Senhor Se ajoelhe Se ajoelhe Chore Porque o Senhor Vai colher As tuas lágrimas Não deixe Satanás Ceifar a tua vida Enfraquecer A tua fé Não acredite Na mentira Do diabo Dizendo que você É fraco Que você não pode É mentira dele Você pode sim Ah irmã Mas o meu pecado Ele é muito grande É um vício Eu não consigo Me libertar Você consegue sim Você consegue sim Porque na partir do momento Que você colocar Diante de Deus O seu pecado Sua fraqueza Jesus Ele vai te ouvir Ele vai te libertar Porque se você Continua na prática Do pecado A Bíblia diz Que a prosperidade Dos pecadores Ela pode até Durar um tempo Mas ela vai se acabar A Bíblia Tá dizendo Amados Presta atenção nisso Salmo 37 Você pode ler Na tua Bíblia Porque cedo Serão ceifados Como a erva E murcharão Como a verdura Deus tá falando Do pecado Deus tá falando Da iniquidade Deus tá falando De pecador Ai irmã Meu coração É duro Não consigo Não entra Pois coloca Esse teu coração Endurecido Diante de Deus Porque eu não consigo Amolecer ele Só Jesus É ele quem faz A obra É ele quem Livra a prostituta É ele quem Liberta o homossexual É ele quem Liberta o ladrão O bandido É ele quem Faz a obra Na tua vida Não é ninguém Não é pastor Não são mais placas Nós congregamos Buscamos a Deus Nos templos Mas amados Do Senhor É Jesus Quem faz a obra E Jesus Só faz a obra Na tua vida Se você Permitir que ele Faça Se você Não permitir Ele não vai Fazer nada Se você Não crer Ele não vai Fazer nada É necessário Que você Creia É necessário Que você Busque É necessário Que você Acredite Tem pessoas Se matando Por causa Do pecado Tem pessoas Morrendo O mal Do século Depressão O mal Do século A depressão Tem matado Pessoas Porque não Tem dado Conta De si Própria Ei Jesus Te ama Tanto Jesus Quer te libertar Jesus Quer te salvar Não se mata Não É mentira De quem Falou Que você Não dá Conta É mentira Do diabo Que te aprisiona Esse pecado Você pode Sim Você consegue Sim Eu Consegui Você também Pode Eu posso Não ter conseguido Ainda resgatar Todos Todos Da minha Família Eu posso Ainda não ter Todos Ainda na presença De Deus Mas eu Estou aqui Dizendo que Jesus Cura Salva E liberta E que ele Transforma E que ele Te faz Nova criatura A Bíblia Diz Amados Que a prosperidade Do pecador Ela vai se acabar Eles murcharão Como erva Murcharão Como verdura E a Bíblia diz Confia no Senhor Faz o que é bem E ele satisfará O desejo Do teu coração A partir do momento Que você confiar No Senhor Parar de se iludir Com essas besteiras Do mundo aí Carnaval Quatro dias Acabou Vem depressão Na hora que tu bebe Que tu enche lá A cara de cachaça Naquela euforia Tá tudo perfeito É ótimo É prazeroso Mas no outro dia Que passa o efeito Da bebida Vem a depressão Vem a angústia Vem dor Vem arrependimento E a maioria De muitos De nós Sabe o que fazem? Pra preencher Esse vazio Bebe de novo Usa droga De novo Cai na folia De novo Mas na hora Que você adoecer Que você estiver Jogado sozinho Não vai ter Nenhum desses Fuliões Com você Mas Jesus Não amados Jesus Ele não te abandona No seu pior momento Ele está pronto Pra te socorrer Pra te ajudar Não deixe Que um momento Faça você Perder sua vida Quantos testemunhos Eu não tenho visto De jovens Morrendo Eu vim Da agora a pouco Aqui no meu facebook Eu nem dei conta De ver Eu vi mais ou menos Um em seis Ou foi sete vídeos De brigas Esfaqueamento Bala perdida Assassinatos Tudo isso Nesses quatro dias De carnaval É o terceiro dia Hoje? Pois é Ainda tem amanhã Ou acabou? Não sei Quanto jovem morto Quantas mães chorando Em cima desses corpos Quantas pessoas Estão chorando Amanhã tem um monte De velório Amanhã tem um monte De enterro Porque o seu momento De bebedeira De euforia Tem deles Que ficou bêbado E nem vai acordar Vai morrer o bêbado Entenderam isso gente? Jesus quer salvar tua vida Jesus quer salvar tua alma O pecador que tem reinado Aí muito cedo Será aceitado Muxarão como ervas Busque o Senhor Verdadeiramente Pra que você seja salvo O teu carro O teu dinheiro O teu emprego Gente Pelo amor de Deus Deixa eu falar uma coisa Pra vocês Hoje em dia Até no emprego Até pra trabalhar As pessoas se corrompem São corruptas Pra poder garantir O seu emprego As pessoas se corrompem Pra poder ter um emprego Gente Fazem as coisas erradas Mentem Pelo amor de Deus Que mundo é isso Que nós vivemos Pra nós comermos Temos que mentir Pra nós comermos Temos que Que nos submeter Acorda gente Quem te alimenta é Jesus Todos os servos de Deus Não passa fome Não passa necessidade Não mendiga o pão Deus ele envia Deus ele mantém Ele sustenta Você precisa só aumentar A sua fé Você precisa só crer Não murche como a Eva Como as ervas Não deixe Satanás seifar tua vida Jesus ele quer te salvar Você crente desviado Que saiu da presença De Deus Porque não aguentou A luta Volte pra presença Satanás está preparando Um monte de armadilha Pra ceifar a vida De crente Satanás está preparando Um monte de armadilha Pra matar crente Que deixou de ser crente Que se desviou Pro pecado Satanás está preparando Armadilha Pra ceifar tua vida Ainda dá tempo De voltar Ainda dá tempo Volte Enquanto ainda há tempo Amados do Senhor Que o Senhor Jesus Te dê entendimento Da palavra Deus em nome de Jesus Eu oro Pai querido Eu faço a minha Humilde oração Por aqueles que estão aí Te apresento Aqueles que tem No carnaval Blasfemado Contra o teu nome Tenha usado A tua imagem Pra blasfemar Que o Senhor Tenha misericórdia Desse povo Que haja arrependimento Que haja tempo De eles se arrependerem Das tolices Que eles praticam Da blasfêmia Contra a tua imagem O teu santo nome Dê a oportunidade Do pecador Se arrepender Dê a oportunidade Do pecador Se arrepender De todas As suas malfeitorias Dos seus pecados Dê a oportunidade Do crente Que caiu levantar Dê a oportunidade Do desviado Voltar pra tua presença Dê a oportunidade Senhor Daqueles que se omitem No seu trabalho A se corromper Arrumar um trabalho Digno Digno de ser justo Digno de viver Com dignidade Diante de ti Te apresento Deus Aquelas pessoas Que ouvem Esta oração Te apresento Deus As pessoas Que oram comigo Nesse momento Eu falha Pecadora Mas eu sei Da onde o Senhor Me tirou Eu sei Da onde eu vim E eu sei Pra onde Eu quero ir Então Jesus Vai de encontro A cada um Dos teus filhos Vai abençoando Livrando De todo mal Em nome de Jesus Aleluia Meu celular Descarregando Eu vou te dar Eu vou te dar